Moradores do bairro Delta Parque, a cerca de 5 quilômetros do centro de Onápolis, viveram uma madrugada de pânico na noite desta sexta-feira. Traficantes tentaram invadir um laboratório de preparo e distribuição de droga dominado por uma facção rival. Das janelas, moradores fizeram os registros de uma noite em que não se pôde dormir. Áudios divulgados nas redes sociais mostram barulhos de disparos de pistola, espingarda calibre 12 e até de explosão semelhante à de uma granada. Segundo a comunidade, o tiroteio durou cerca de uma hora e só foi cessado com a chegada de policiais militares do Peto e da Rondesp Sul. Os bandidos que tentavam invadir o imóvel fugiram pela BR-367, uma rodovia que passa ao lado da comunidade. Já os três homens que estavam no laboratório pediram socorro aos policiais e acabaram presos. Um deles ficou ferido na perna. Para a polícia, o grupo reagiu à tentativa de invasão. A polícia apreendeu no local 77 quilos de maconha prensada, 9 quilos de pasta base de cocaína, três balanças de precisão, uma prensa hidráulica, material para embalar drogas e uma pistola calibre .380. A fachada da casa e um carro que estava estacionado no local ficaram crivados de bala.